Uma cancela Outra cancela Um lajedo Uma lagoão Ah menino Na velocidade que Lula ia Ia nessa égua Deu uma freada tão danada Na beira dessa lagoa Que a cabeça foi junto com a dela E o sapo gritou Ia de dentro da água Oi, 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 ele agora quase cai Ele quase cai Ele sapecou A espora pro sovaco De vazio dessa égua Ela se jogou na água Que parecia uma jangada Cearense Outra cancela Um rancho Um rancho de pobre Um cachorro de pobre Um cachorro de pobre Samarica 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 Oh, Samarica Partera Partera Louvado Você Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Você já deu louvado Samarica Partera Capitão Barbie Tá chamando a senhora agora Porque Juventus Tá com dó de menino Nessas horas Lula Dá tempo Nem botar as anágua Nessas horas Ele cuspiu Na chão Ele disse que Antes o cusco chegar Era pra otágua Mas senhora Lula pegou O cavalo Velho de Samarica Que comia Lá no moturo Jogou a velha Em riba Que ela ia Quase bica Pro lado Mas foi Pra outro Lula Macho Adeus 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 Ele agora Voltou Uma pedreira Pataco 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 Piriri 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 Nhe Pira Piriri 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 Nhe Pira Pura Macho Head Capitão Barbino Samarica Chegou Samarica Chegou Samarica sartou do cavalo Véio embaixo Cumprimentou o capitão Entrou pra com a marinha Amarrou a cabeça com pano E foi dando as instrução As com mais trouxera a juvita Aproveitador, meu filho, aproveitador Capitão Barbina, acendo o incenso Chama as mulheres dessa casa Pra rezar a oração de São Reimundo Mais noite com mais de juvita Mais noite, mais noite, mais noite Ai, que dor Assim mesmo, minha filha, aproveitador Mais noite com mais de Gerolina Com mais de Zéfa Com mais de Tontonha Com mais de Tota Mais que vocês sabem a oração São Reimundo Mas vão rezando aí Cuida Ô capitão Barbina Tem, tem, tem fumo de Arapiraca aí Mas quem cansa O Hollywood é o novo Dê uma casquinha pra ela fumar Pra fumar não, pra mastigar Olha, minha não Mastiga o fumo, meu jovita Não, eles preocupam que eu sei do bom, viu E aproveitador Mastigue, minha filha, mastigue Ei, ei, capitão Tem cebola de cabrobró Dedo, minha filha, mastiga a cebola Ai, ai, se a Maria quer cebola não Que eu espirro É pra espirrar mesmo Minha filha, ajuda É pra espirrar mesmo Segura nas orações A mulher Já pra essa mulher Pra essa mulher Vem rezar Segura, segura Ô capitão Barbina Bote uma faca fria no pé dela Bote, olha Olha, os meninos Tá perto de sair Agendei a camarinha, menina Agendei a camarinha Ô, meninas Menino de Menino doido Pra sair Chega Segura nas orações Mulher Segura nas orações Segura nas orações Vocês Pegada, pegada Eu digo uma coisa Ai Essa oração aí É de São Rei Mundo mesmo Você não se adota não Ajuda A fofocar Você sabe, né Olha, eu vou rezar a oração Que agora Esse menino Tá nem com o diabo E não nascer Santo Antônio Pequenininho Bem ali no convento Santo Antônio Pequenininho Manceder de burro brabo Fazer nascer Esse menino Com milha e seiscentos Já Nossa É menino É homem Capitão Barlino Capitão Barlino Foi lá de trás Da porta Pegou o bacamar Que tava guardado Há mais de oito dias Chegou no terreiro Destampou No oco do mundo Deu um tiro Tão danado Que lascou o cano Samarica diz Ai meu Deus Vai lascar o cano não Vai vai Força capitão Eita Ai minha nossa senhora Alguém sabe usar esse bicho Levice o que é à toa Lá na Decorifest Nem patrocinar Pode curtir aí Um, dois, três e E o menino já nasceu Valente dançando chaca Mas lascou capitão Eita menino Capitão lascou 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 Pelão, 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 pelão Seu nome é pergolino Apelido Já tem que ser meio Foi? Chachado Meu bem, chachado Chachado vem do sertão É dança de cangaceiro De cabra De lampião